E aí, tudo ótimo? Espero que esteja tudo muito bom com vocês. Pessoal, há mais de 15 dias aí, a notícia do Windows 11 vem pipocando em todos os meios de comunicação ligado à área de tecnologia. Muitas pessoas aí ficaram curiosas para saber se vai rodar ou não no PC delas e tal. Enfim, muita coisa acontecendo. Nesse meio tempo aí, enquanto o pessoal fica decidindo se vai rodar ou não, e a Microsoft também explica melhor sobre essas informações do requisito mínimo, eu estou aqui testando o Windows 11 no meu Raspberry Pi 4 nesse momento. É, o pequeno, gigante, versátil Raspberry Pi já tem aí possibilidade de rodar o Windows 11 nele. E eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de como que está a fluidez de como que está rodando o Windows nele. Como a gente pode ver aqui, já estou na área de trabalho do Windows, o menu central com a interface do usuário, como desde o vazamento aí já foi apresentado, vários, vários vídeos falando sobre isso, né? Mas está aqui funcionando, vocês estão vendo em tempo real. Funcionando. Já baixei algumas aplicações, já fiz alguns testes, né? Nesse momento aqui, então, a gente pode ter a área, podemos ter widgets aí funcionando em relação, né? A colocar aí os elementos na área de trabalho, né? A área de trabalho virtualizada, né? O desktop virtual, eu estou usando 5 áreas de trabalho nesse momento, né? E eu quero mostrar aqui que realmente está aqui, ó, dentro do ARM Cortex A72, que é o processador Core, né? Dentro do processador do Raspberry Pi 4, né? Windows 11 Pro, versão de desenvolvimento, que eu instalei ontem. Estou trazendo aqui para vocês verem como que funciona direitinho. Temos aí aquelas opções todas, né? Das janelinhas, dos tiles, né? Que a gente pode fazer. Vamos abrir aqui agora o... Só para a gente visualizar melhor, ó. A gente vê como que está. Aí, ó, o gerenciador de tarefas trabalhando os quatro núcleos, né? Do Raspberry Pi, a quantidade de memória está bastante ocupada, porque tem muita coisa que eu abri aqui para testar, para mostrar para vocês, né? Está funcionando direitinho. Ele enxerga os 4 GB de memória. Melhor ainda se for Raspberry Pi de 8 GB. Temos aqui, né? A loja. Eu estava abrindo aqui, fazendo teste. Baixei alguns aplicativos. Baixei até um joguinho, né? O Angry Birds 2, que não roda bem. Roda bem quadra-quadro, porque ainda não tem um driver de suporte de vídeo de aceleração 3D, não Windows 11, para o Raspberry Pi. Está em desenvolvimento. Mas eu já falo que eu estou bem surpreso, como vocês podem ver aí, com a responsividade do sistema, né? Dá para instalar os aplicativos aqui pela loja. Evidentemente, tem que ir testando um a um, porque nós estamos falando aqui da arquitetura RISC, o equivalente ao Surface Pro, né? Além disso daqui, né? Da loja. Eu estou fazendo um teste aqui, eu utilizo o WPS Office, que é gratuito. Funciona 100% em compatibilidade com o Microsoft Office, né? Então, eu estava fazendo uns testes aqui. Tem o Presentation, que é equivalente ao PowerPoint. Tem aqui o documento do Word aqui. Tem a planilha para a gente fazer, equivalente ao Excel. Dá para abrir, beleza aqui, os reais da Microsoft, né? Também estava fazendo um teste aqui em relação à navegação com o Microsoft Edge, que está funcionando perfeitamente bem, né? E aí, estava onde eu vou colocar para vocês no link, informações atualizadas, né? Que ontem a Microsoft lançou no Windows Blog dela, as informações reais, requisito mínimo para rodar. Você vai poder ler isso aí com tranquilidade, né? E aí, a grande novidade que ela está fazendo também, nesse lançamento do Windows 11, ela está aproveitando para lançar o novo kit de desenvolvimento para aplicativos nativos em ARM64, né? Para o Windows 11, ARM64. Para definir melhor aqui, sobre o ARM64AC, é uma nova interface binária de aplicativo para o Windows 11 em ARM, que roda com velocidade nativa e é interoperável com o X64. Um aplicativo, processo ou mesmo um módulo pode misturar e combinar livremente ARM64AC e X64 conforme necessário. O código ARM64AC no aplicativo será executado nativamente, enquanto qualquer código X64 será executado usando o Windows 11 na emulação integrada do ARM. Essa tecnologia, ela é o inverso ao que o Intel Bridge faz nos computadores de mesa, de arquitetura de x86. Ele pega o código de ARM64 e faz a interpretação dele para X64. Aqui, o ARM64AC, pega a informação do código X64 e faz a interoperabilidade dele para ARM64. E aí, ela aproveita para fazer, assim como ela fez o facelift, né? Botou botox aí na cara do Windows 10 para transformar no Windows 11, ela também fez isso no Microsoft Office e aproveitou para fazer um showcase desse kit de desenvolvimento dela mostrando o Microsoft Office novo remodelado com a interface gráfica bem pareada com as funções aí que a gente viu no próprio Windows 11. Canta arredondado, a interface mais limpa, deixando a experiência do usuário mais agradável, trazendo o que muitas pessoas vinham requisitando aí, né? A questão aí das transparências, os efeitos blur, né? E mantendo a suavidade de transição das animações no sistema. Muito bacana, né? E ela mostra como é a primeira vez que ela faz o Office verdadeiramente em 64 bits para a pessoa até conferir como que, se ele está realmente rodando. E ele está disponível para quem possui a licença oficial do Microsoft Office, seja do permanente ou seja aí do 365 e participa do Windows Insider, né? Lá no canal beta do Windows Insider, você pode fazer download do Microsoft Office nessa versão de demonstração para você apurar aí como que está ficando ele funcionando. Outra coisa que eu fiz o teste aqui foi do YouTube, né? Para ver se ele já está rodando, tá legal? E eu consegui vídeos aqui de 720p rodando bacana em cima dele. Lembrando que nós estamos com tudo aqui, cinco desktops virtuais aqui abertos, com várias coisas abertas, né? Como a gente bem viu. E nós estamos aqui rodando o vídeo no YouTube. A gente está vendo em tempo real a responsividade, tá? E é isso. Muita coisa vai acontecer ainda. Muitas novidades vão chegar. O Windows 11 no Raspberry Pi vai melhorar bastante também. Assim como o próprio Windows 11 que está sofrendo aí os arremates finais, né? A Microsoft vem melhorando. Ela não podia deixar de lançar ainda nesse semestre porque a Apple aí vem crescendo muito, né? O Chromebook OS também vem crescendo muito no mercado com a questão dos aplicativos funcionarem nativo também, né? Então ela tinha que lançar isso, inclusive, para oficializar aí a questão de trazer o suporte para rodar aplicativos Android no Windows, né? Através do Intel Bridge, uma tecnologia que a gente pode comentar aqui posteriormente, e junto com a Amazon App Store, tá? E nem tudo está perdido, né? Apesar da discussão toda de que computadores de 5 anos, mais antigo do que 5 anos, não vão rodar. Bom, já conseguiram aí criar mecanismo para burlar isso, onde você consegue fazer desativando o Security Build e ao mesmo tempo o TPM 2.0, que é o hardware que faz lá a encriptação, que é um requisito necessário para melhorar aí a qualidade de segurança do Windows. Então já conseguiram, de alguma forma, burlar, e esse método aqui diz que é 100% garantido para você conseguir aí bypassar esses requisitos mínimos e instalar o Windows 11 no seu computador. Não testei ainda, mas eu vou colocar o link, e aí eu quero. Se você testar, coloque na descrição lá, no comentário do vídeo, no comentário do vídeo, como que foi, né? E se está funcionando realmente mesmo, ok? Beleza, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês aqui de prima, né? O lançamento aí do Windows 11 também em Raspberry Pi, mostrando mais uma vez a versatilidade dessa plaquinha. E vamos lá, eu conto com vocês aí, ative o sininho para a gente divulgar esse vídeo para chegar para mais pessoas, tá? Eu quero agradecer mais uma vez aos mais de 200 inscritos aqui no canal, tá? E vamos nessa! Por hora é isso, acompanhe aqui comigo, receba as notificações, eu vou indo nessa e falou!